A PUC concedeu nesta quarta-feira, 12 de setembro, o título de doutor honoris causa ao jurista alemão Klaus Wilhelm Canaris. A cerimônia ocorreu pela manhã no Teatro do Prédio 40 do Campos. O evento teve a presença do reitor Joaquim Clotet, além de integrantes do Conselho Universitário da instituição. A honraria foi proposta pela Faculdade de Direito. O homenageado tem destacado a atuação na área do direito civil e da filosofia jurídica, tendo publicado 16 livros em diversos países, incluindo o Brasil, e mais de 180 artigos científicos.